Senhor presidente, eu quero que mais uma vez denunciar a Secretaria Estadual de Educação que colocou em curso o desmonte da rede estadual de ensino para contemplar a redução orçamentária que o governo pretende aprovar aqui na Assembleia Legislativa através da PEC-9, que nós estamos resistindo para que isso não ocorra, mas o governo já está preparando a rede estadual, já está realizando o enxugamento da rede de várias maneiras, e uma delas é fechando turnos e salas de uma forma generalizada em toda a nossa rede estadual. Todos os dias nós recebemos denúncias de escolas que estão sendo forçadas a fechar salas e turnos, sobretudo utilizando a famigerada resolução da Seduc nº 2, lá ainda de 2016. e eu recebi agora, senhor presidente, mais uma denúncia gravíssima de uma escola que está sendo obrigada a praticamente fechar o período noturno, uma escola de Guaianazes, da Diretoria de Ensino da Leste 3. Veja bem, fechar o curso noturno numa escola em Guaianazes, senhor presidente, é no mínimo aí um crime, porque nós temos alunos trabalhadores que trabalham durante o dia e estudam durante a noite, sobretudo na área do ensino médio e na área de educação de jovens e adultos. E esses alunos serão impedidos de estudar na escola estadual do professor Luiz Rosa Nova, que é uma escola da periferia, na região de Guaianazes, que atende milhares de alunos. E, simplesmente, a Diretoria de Ensino, Leste 3, deu orientação para que a escola feche o período noturno, expulsando centenas de alunos trabalhadores que não vão mais poder estudar, simplesmente porque veio essa ordem da Secretaria da Educação, que, aliás, é uma ordem para toda a rede estadual, que nós estamos recebendo denúncias em várias regiões, no interior paulista, na Grande São Paulo, na Baixada Santista, aqui na capital, do fechamento e do impedimento, sobretudo, de matrículas no primeiro ano do ensino médio. Então, há um desmonte. Eles não querem mais que os alunos trabalhadores estudem no período noturno. É isso que está em curso, seu presidente, na rede estadual de ensino. Os nossos alunos não têm mais como estudar à noite, seja em educação de jovens e adultos, seja no ensino médio regular noturno, porque o governo está transformando todas as escolas em PEM de nove horas, e militarizando escolas também, porque, quando ele militariza, não tem noturno. Escola militarizada não pode ter noturno. A própria legislação deixa muito claro isso. Então, é um dos maiores ataques ao direito fundamental à educação básica no Estado de São Paulo. Isso é um crime, seu presidente. Nós já acionamos o Ministério Público Estadual. Fui até o MP, denunciei, tenho uma representação no GEDUC, para que providências sejam tomadas, porque é uma agressão ao direito à educação, é um direito constitucional que todas as pessoas têm de estudar na educação básica, sobretudo no ensino fundamental e no ensino médio. E esse direito está sendo agredido, está sendo violado no Estado de São Paulo, porque o governo pretende reduzir o orçamento da educação de 30% para 25%, retirando anualmente R$ 10 bilhões da educação estadual. Então, ele já começa a fazer a preparação, reduzindo salas de aula e, sobretudo, o período noturno. Eu fico imaginando onde que os nossos alunos vão estudar, seu presidente. Os alunos trabalhadores, o aluno que trabalha durante o dia ou que faz um curso profissionalizante durante o dia e tem que estudar à noite no ensino médio, esse aluno não terá mais a opção. Ele vai ter que pagar uma escola particular, porque o Estado não vai oferecer a ele essa oportunidade. ou aquela pessoa que não teve a oportunidade de estudar na idade própria. Então, ela volta a estudar na modalidade de EJA, que é a educação de jovens e adultos, ou seja, no ensino fundamental, ou seja, no ensino médio, que é a obrigação do Estado oferecer. Ele também não terá, porque dificilmente ele vai encontrar na sua região uma escola que ofereça educação de jovens e adultos no ensino médio. Ele não vai ter nem o ensino médio regular e nem educação de jovens e adultos. É isso que vem acontecendo. Então, mais uma escola, Sr. Presidente, que é a Escola Estadual Professor Luiz Rosa Nova, em Guaianás, a escola da Diretoria Leste 3. Então, eu quero fazer essa denúncia pública aqui e já aproveitar, Sr. Presidente, para que cópias do meu pronunciamento, pedir para que cópias do meu pronunciamento sejam encaminhadas ao governador Tarcísio de Freitas, ao secretário da Educação e ao Ministério Público Estadual, para impedir esse crime, esse atentado contra o direito à educação no Estado de São Paulo. E que nenhuma vaga seja tirada, que nenhuma sala seja fechada na escola. Professor Luiz Rosa Nova. Muito obrigado, Sr. Presidente.